Olá, boa tarde, sou o Tiago Castro, modelo da Fashion Lab Agência, e estou aqui para vos falar da minha página do modelo, que está disponível no Facebook, que serve para fazer publicidades a várias lojas, sapatarias, etc. Se vocês estiverem interessados em fazer publicidade da vossa loja, basta contactarem Fashion Lab Agência, e pronto, e é tudo. Obrigado, beijos e abraços para todos.